Você ameaçaria o diretor desse episódio? Eu acho que não, Matheus. Mas tem pessoas fazendo isso. Sério mesmo! O diretor de Bleach Blood War sofre ameaça, ele desabafa. Que inclusive o DC, ele deu uma brunada muito bonita. Eu vi, eu vi. Com o inglês no mesmo nível. O DC aqui traz pra vocês um conteúdo assim mais positivo, coisas boas. Sempre, energia lá em cima. Porém no vídeo de hoje, eu infelizmente vou trazer um vídeo que não é legal pra nós da comunidade de Bleach. Como vocês sabem, o Twitter nunca foi, digamos assim, flores. No Twitter o pessoal gosta de atacar não só produções, mas como pessoas em si e diretamente. Como pessoas desse aqui? E o povo japonês ele leva muito a sério o seu trabalho e principalmente, talvez aí a única rede social que eles levam um pouquinho a sério os comentários, é o Twitter. E infelizmente o Twitter é inflamado de pessoas pra fazer o mal, desejar o mal. Infelizmente é assim. Pra quem conhece o Twitter sabe do que eu tô falando aí. Conheço e sei. E antes de eu falar o que aconteceu com um dos diretores do Bleach que foi... Cara... Ele não mentiu até agora, tá? Só falou verdades. 58 segundos, só verdades. A única verdade que ele não quis contar é que ele fez um wallpaper lindo nesse monitor dele. Sim, sensacional. Não falou nenhuma mentira até 58. Aí ele seguiu com... Ele foi atacado pessoalmente e ele pessoalmente foi ao Twitter. O primeiro não é verdade, o segundo é impossível. Não tem como você pessoalmente ir ao Twitter. Ah, às vezes ele bateu na porta do Elon. Do Elon. Tipo assim, cara, pô, vocês fazem isso, dá vontade de desistir do projeto de Bleach Blood War, né? Não é só eu que fui atacado não, várias pessoas da minha equipe. Então eu como diretor de animação, o Sakai, fico muito triste. Todo mundo tem o direito aí de reclamar, é normal. O pessoal pode dar ideias, comentar, mas atacar pessoalmente... O pessoal pode dar ideias, comentar... Ele não falou absolutamente nada do que o DC tá falando. Não. É que a tradução tá ruim, Matheus, é a tradução do Bing. Ah, tá, o DC ele leu. A tradução do DC é a tradução 2. Ah, mas atacar pessoalmente, fisicamente até, não sei... Fisicamente? O que que você... Verdade. Verdade. A gente não pode se esquecer, o autor de Kuroko já recebeu a ameaça de morte, hein? Falaram que eu ia mandar uma bomba pros eventos dele lá. O que chegou também. O que chegou também. E isso acabou dando, assim, uma reprodução enorme. Tanto que páginas grandes de anime estrangeira... Quais? Ah, caralho, que crossover! Que crossover foda! Mano, não acredito! Porra, que crossover absurdo! Puta, que parê! Nossa, eu não tava esperando essa. Porra! E tá louco que tá escrito no Twitch também, inclusive. O TibiReviews, ele só tuita essas coisas. Tipo, a gente ouvi dizer isso. Aí, galera, não, não é isso não. Ele, ah, tá, que bom. Porra! Eu gosto que a gente nunca reagiu a um TibiReviews aqui, então ninguém sabe. Nosso grande histórico de amor pelo TibiReviews. Verdade. A gente só reagiu no sigilo. Só no sigilo. Eu curti isso e não ficou legal. Pra comunidade, né? E eu gostaria de agradecer o Cássio Cássio, que me passou aí como é feita a produção do anime. Tempo. Quanto tempo leva pra fazer um episódio. Valeu, Cássio. A gente tem aí ideia de que realmente leva muito tempo. E pessoal... Verdade? Verdade. Cara, aqui me passou a informação de quanto tempo leva pra fazer um episódio. E a gente tem a ideia de que é muito tempo. Que vídeo bom. Eu achei que era de uma semana pra outra. Eu não sei o que você tá falando. Eu também, né? Não tem esse negócio deles entregar no dia? Não é porque eles trabalharam, tipo, feriado prolongado e aí eles tiveram três dias pra entregar? Muito obrigado, Vitor Pipoca. Algum TibiReviews? Porra. Não podia pagar, hein? Será que Blitz é ruim assim pra ter reis pra reclamar da qualidade? Do que esse pessoal tá reclamando? A gente sabe que é minoria. A gente sabe que é 1, 2% da comunidade de Blitz, mas são pessoas que seguem até outros animes e acabam colocando aqui... Ah, são diotarismos do Blitz, sim. Entendi, entendi. Muita gente reclamando de fluidez. E o resto? Quando a guerra do Big Three acontecer, guerreiro? Aham. Todas as nações ali naquela Praça Central da Liberdade com um facão na mão. De que lado você fica? No Blitz. Eu fico no Dunlap, isso que é o que vai ganhar. Muito mais gente. Eu sou um underdog, Matheus. Verdade. E a arte? E a direção? E a trilha sonora? Isso é jogado no ralo por falta de algumas cenas de fluidez? Peraí, peraí, peraí. É assim. Peraí, peraí. Eu tô muito chocado. Que ele não é... Um porra, não ameaça pessoas de maneira nenhuma. Pô, mas tem outras partes boas. Por que vocês estão atacando tanto? Só pela animação. Ah, é. Achei muito pico. É, então. Então recebemos o anime aí depois de 10 anos. Ficamos no hiato. Muito. Eu digo aí que 80, 90% da comunidade fiel a Blitz já não confiava mais no retorno do Blitz. Verdade. Tinha um fio de esperança, mas eram poucos, assim, que me acompanhavam, assim, principalmente vendo... Verdade. Tinha poucos acessos dentro do seu, tá ligado? Como eu amo. No YouTube, o pessoal comentava que realmente, cara, vai voltar, vai voltar, né? Muita gente que era fanzassos já sabia que não ia voltar. Então o anime voltou com a direção nova do Taguchi, que também foi ameaçado, infelizmente. Não foi só o Taguchi, mas também teve diretor de arte, efeitos de ação. Eu gosto que ele me explicou porque que os caras foram ameaçados. Sakai, que é o principal efeito... Inclusive, chuto. Não foi por causa de animação. Chuto. Eu não sei, não sei. De animação, ele é diretor responsável. Foi responsável ele pro episódio 18, 21, 22, né? E esse cara tá passando por um processo de saúde muito delicado. Não sei aos detalhes o que tá acontecendo com ele, mas ele mesmo publicou que ele poderia ter dado o melhor dele, só não deu porque ele tá com alguns problemas de saúde. E vocês sabem que o pessoal que trabalha com anime no Japão é barra pesada. Verdade. Com doente. Verdade. Assim como mangaka também. Titecubi mesmo acelerou o mangá devido a doença de tanto desejar o mangá. Verdade. Então vamos lá. Vamos. O que tá acontecendo é o seguinte, pessoal. Que eu vejo muita gente reclamando. E tá reclamando até agora. Tipo assim, eu não digo que é uma reclamação nem nada, mas, por exemplo, eu. Ah, tem alguma coisa que se gostaria que mudasse ou melhorasse em Bleach Blood York? Sim. Gostaria que as lutas fossem mais longas. Caralho, DC pra quê? Por isso eu vou atacar o diretor nem nada. Eu gostaria que a luta do Zaraki e Grêmio fosse dois episódios, polêmico. Não, DC. Durará seis episódios, Patrôs. Tem que durar pra sempre. Não sabe o que tá fazendo e sabe o que é corrido pra fazer a Qualidade e manter essa qualidade aí. Mas eu atacar os diretores porque eu quero episódios maiores, com lutas maiores? Jamais, né? Jamais. Eu gosto muito da trilha que ele escolheu. Eu gosto muito da caveira na camisa porque é sem piadinha agora. Foco. Sim. Verdade, não tem mangá do Bleach. Claro que pode. O que ele tá falando? Não tem nada pra divulgar essa temporada. Não tem mangá. Tem nada pra divulgar, diferente dos grandes animes que estão saindo aí. É pra divulgar material de mangá pra vender milhões de mangás. Todo volume que lança, Boletina e Mangá tem. Verdade. Pode ser um gatilho pro Arco do Inferno? Claro que pode. Pode. Claro. É pra quem atacar o pessoal que tá fazendo animação, que tá trabalhando lá. Pode ser também pra uma reedição, né? Decisão. Meu gigante. Meu campeão. Eu acho que tá sendo feito por amor. Amor ao DC especificamente. Isso com certeza. Amor é o merchandising também que eles vendem, né? Ah, que isso. Com os novos designs. Que isso. O estúdio, porém, é uma direção totalmente nova. Verdade. O Titecubo tá dando tempo dele pra escrever e ajudar o estúdio. Deve tá. Os novos que saíram até agora são maravilhosos. Cada print que você dá... Porra, printável. Anime printável, porra. Cenários de fundo, Blitz nunca teve cenários. E ele fala com propriedade, porque ele de fato bota os prints de wallpaper, hein? Verdade. Os dois Chrome, o Edge, o... Ele pega uns no wallpaper range mais feios do que os prints. Verdade. É fielzaço o mangá. Verdade. Conheço. Não manter aquela qualidade. Não sei. Porque não é animado o mangá. Você vai lá em criar personagens e designs de personagens. Ele pode até ter poucos fundos ou alguma coisa assim, mas a equipe de animação tá mostrando lá que pode, sim, trazer uma qualidade bem superior. Ele falou uma coisa que faz sentido, mas ele quis dizer num sentido sem sentido. Aham. Ele falou que o design do Kubo é complexo. Os designs do Kubo são complexos e é difícil você animar esses designs complexos, mas ele quis dizer no sentido de o Kubo desenha bem pra caralho. Olha como eles tão desenhando bem pra caralho no anime também. Faz sentido. Veio com animação nova. Quem nunca assistiu o Bleach e tá assistindo a primeira vez... Eu nunca assisti o Bleach Blood War. Foi assim, vem com a gente falando. Muita gente que eu converso aí. Pô, o Bleach poderia ter uma animação dessa desde o início. Podia. A gente viu aquela animação do começo, é algo, pra mim, majestoso. Aí não. É um Bleach. Você mentiu. Pô, Descê, não é não. Você mentiu pra caralho. Não é não, Descê. A gente viu os episódios, você mentiu. A gente aceita. E até vê um charme. Majestoso. O Bleach é diferente. A guerra, a guerra dos mil anos, é um novo Bleach. Então a gente não pode comparar com o antigo Bleach. Que tinha a parte de lutas muito diferente do que essa. Verdade, verdade. Essa é praticamente a parte de arte, animação, efeitos visuais. Cara, eu nunca vi tanto efeito visual no anime como tem no Bleach. Tá lindo. O Descê, ele precisa ver Kimetsu. Precisa. Mas acho que ele já viu. Será que ele já viu? Eu não sei se o Descê vê anime, se ele lê mangá, se ele é só Bleach. Ele tem um brutão ali. Ele era o Bleach Brasil e animes. Eu acho que ele vê tudo o Shonen que sai. Ele fala de randa. Não, mas eu duvido que ele viu Shin-Song-Man. De verdade. Ele viu um episódio e achou uma merda, porque ele entrou sabendo que ia achar uma merda. Mas, pô, Descê, se você quiser começar a falar de um fairytale ali, aquele Natsu na sua estante, aceito, hein? Eu veria, hein? Um comentário arco-arco de fairytale. Puh! Vai voltar, inclusive. Ele tem a chance. 100 anos. Porra, estarei lá vendo. Tempo bem maior pra fazer partes mais fluídas e episódios mais longos. E eles não têm mais esse tempo. Eles estão trazendo o Bleach Blood War numa qualidade excepcional. Não tenho eu que reclamar. Como eu falei aqui pra vocês no começo do vídeo, se eu fosse reclamar, não é nem reclamar. Se eu fosse pedir, é um pedido de fã. Ah, traz mais episódios, seja maior, lutas mais longas. Cara, esse é o meu sonho. Não é o meu sonho, é o sonho de vocês. O meu também. O meu também. Não, na verdade não. Acho que se você tivesse o dobro de episódios, não ia ser o dobro de bom. Se você pudesse pedir como fã uma coisa pra equipe do Bleach Guerreiro, o que você pediria? Pediria que eles animassem o final fake do DC. Porra. Eu ia falar uma abertura por episódio, mas isso é muito mais pica. Ah, faltou fluidez. Não, não. Filme. Filme. Bleach Blood War DC Cut. Urra. Tipo... E esse é o título. Não é Bleach The Thousand Year Blood War. É Bleach Blood War DC Cut. Veria. Muito fácil. Verdade. Ele mesmo tava animando. Todos. É só a gente comparar o tempo de lançamento de alguns animes que tem uma animação muito boa. Ai, meu Deus. Jujutsu, é, entre outros. Olha o tempo que leva... Ai, ele não vê anime. Ele falou Jujutsu entre outros, Guerreiro. Ai, mas o Jujutsu ele vê. É, não. Ele viu porque o Guerreiro fez entrevista com o Kubo, né? Ele tentou emplacar um Jujutão. Numa época ali que o Bleach não tinha anunciado anime ainda. Isso eu lembro. É muito tempo. O Bleach tá fazendo ali menos de um ano e ele tá trazendo temporadas. Verdade. Então, pra equipe de animação trazer um episódio com aquela qualidade, vai que, dois meses pra fazer um episódio só? Passamos por pandemia... Não me pergunta desse, é você que perguntou pro especialista. ... do Bleach, por isso que foi adiado, adiado várias vezes. Verdade. O estúdio, com vários problemas aí que tivemos após pandemia, pra trazer o Bleach, mesmo assim, não decepcionou em nada. Verdade. Muito pelo contrário, como obras como, por exemplo, o Nanatsu no Tazai, o que fizeram? Caralho. Simplesmente jogaram no limpo. E todo mundo criticou e eles não estavam nem aí, ó. Então, por que a gente vai criticar? Por que a gente vai lá numa página onde os japoneses levam muito a sério, que é o Twitter, e criticar? Por que a gente não pode ir lá e fazer observações construtivas e, ao mesmo tempo, agradecer a equipe de animação, Paulo? Obrigado, obrigado pela equipe de animação. Muito foda. Amo o Bleach, mas a equipe de vocês está de parabéns, continue assim, continue... Sou gerente! Quem está trabalhando em Bleach e ver um feedback positivo, vai ser muito bom. Agora a gente esperar uma obra retornar 10 anos da cinza, pra ir lá reclamar, xingar os diretores de animação, e fazer essa repercussão pro cara ir lá no próprio Twitter, se desabafar... Lá no próprio Twitter. Diretor de animação? Cara, é meio complicado, né? Não esqueça que não é só o diretor de animação que está vendo isso. É o estúdio, Titi Cubo... Receber crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Milton, você já fez alguma roupa na sua vida? E aí é uma pergunta. Você já viu alguma roupa feia na sua vida? E aí outra pergunta. Você já pensou essa roupa é muito feia? Creio que sim. E cara, lá no estúdio é zum, zum, zum. Viu que o pessoal está falando mal? Pô, o pessoal vai começar a... Beyblade, sem piadinha, o assunto é sério aqui. Por que eu vou queimar minha cara trabalhando em Bleach e Blood War, se o pessoal lá do Twitter está criticando? Verdade, é assim que funciona. Verdade, verdade. O animador é uma carreira que está podendo negar trabalho. É assim que eu falo. O Twitter, infelizmente, é um... Por causa do Twitter, gente. Verdade. Eu vejo as informações que você recebe no Twitter, DC. Eu vejo uns peitão, assim. Uns peitão, infelizmente. E atacaram o DC. E vocês sabem quem foi? Eu sei. Vocês sabem quem foi, o Meliante. Começa com o C. Verdade, foi assim mesmo que aconteceu, DC. Foi exatamente assim, DC. Eu lembro, eu estava lá. Foi muito foda quando isso aconteceu. Verdade. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Foi um cheidaço. Ué. Quem vai pagar para o Meliante reagir esse vídeo aqui? Não dou bola para pessoas abobadas, então. E o que chamou de abobado? Curtindo a vida dele lá. E assim. É atacado por gente da família, né? Pior ainda. Sim. Pelo primo. Pelo... Sobrinho. Sobrinho, exatamente. Infelizmente, essa plataforma é assim. Tanto que a maioria das boças está escrita em inglês lá. Atacando o diretor. O diretor mesmo respondeu lá e... Cara, é... Quem? Você não acompanha a Blitz, você não vai saber. Baby, eu te peço perdão. O legal de tudo isso é que James ontem subiu uma hashtag, né? Apoiando a equipe de Blitz. Ufa. E essa hashtag subiu uma hashtag. Que bom, que bom que eu subi uma hashtag. Então, eles viram isso também, pode ter certeza. E isso dá uma coragem... Infelizmente, é boboado. Vocês conhecem, vocês conhecem. E a terceira parte de Blitz. Que vai começar agora. E eu acho aí que vai levar um ano para a gente retornar com essa terceira parte. Porque eles querem fazer mais caprichado que a próxima. Vai sim, Desi. Vai. Vai. Cara, a segunda temporada está vindo muito boa. O último episódio até me surpreendeu. O próximo provavelmente vai me surpreender. E o próprio... Que frase engraçada é... O próximo provavelmente vai me surpreender, né? Eu estou esperando... Estou esperando ser surpreendido no próximo episódio. Eu também. Eu sempre estou esperando um aniversário de surpresa. E aí, quando eu abro a porta e falo surpresa, eu falo... Nossa, que surpresa. É. Muito foda. O que o Clube Outsider falou agora é que os últimos episódios do 25 e 26 será épico. Eu estou no hype. Vamos ver o que vai ser aí... Se o Kuban sabe. O épice dessa temporada. É o épice. A gente tendo ali episódios épice dentro de três episódios. Tem três, quatro. Sai fora da média. Aquele episódio... Que isso? Ele meteu três, quatro épsis. É o cinco clímax do Marco. Porra, o alquimista faz muita escola. Não tem como. Ah, ele já trouxe o printável também. Você acha que ele não assiste? Porra, quando que essa collab vai acontecer? Pelo amor de Deus. Porra. Será que se eu subir uma hashtag, o DC compra um monitor? Esse monitor dele é por escolha. O dinheiro dele vai pra figure, não vai pra monitor. Monitor só precisa de um. Maravilhoso. Louco de bom. Mantendo a história, a fidelidade. Verdade. Inclusive, ainda não descobrimos o mistério de quem é aquela figure que está ali no peito do Ichigo. Verdade. Todo vídeo eu penso naquela figure. O que é um épsis? É o épsis, porra. Nós temos só a ganhar. Essas traminhas aí com o Ichibay e outras coisas que tá... Cara, eu tô gostando demais. Eu também. Eu tô gostando também. Eu aqui desejo a equipe de Bleach Blood War, cara. Menos esse episódio. Esse episódio não foi muito bom, não. Boa. Esses dois últimos foram fracos. Twitter tem aqui na minha descrição, mas é assim. Infelizmente, é uma rede social que inflama muito. Sim, Twitter é uma rede social que às vezes machuca muito. As pessoas, infelizmente. Uhum, verdade. As pessoas sofrendo no Twitter. E aproveitando toda essa polêmica aqui, Chitikubo respondeu sobre Orihime. Ah! Orihime não apareceu naquelas cenas, tal, lá com o Ichigo. Com as cenas? Com a Yorohiki. Porém, já fala sorrindo. Muito gigante. Muito foda. Chitikubo pediu pra colocar essas cenas. O estúdio da Pihoshi ia trabalhar e a TV Tóquio foi lá, ó. A TV Tóquio pediu pra cortar. Porra, então o bom senso não veio do estúdio? Nem do Chitikubo? Eu até vejo que falou, porra, que porra é essa aqui? Caralho. Talvez a gente precise... São três da manhã. Assim, não vai ser o que ele vai falar. Mas se ele terminasse o vídeo, metendo um, vocês estão atacando a pessoa errada, ia ser muito foda. Se ele metesse um tipo, todo mundo atacando o diretor de animação aí, mas a TV Tóquio que tá aí censurando o nosso blitz, vocês estão tudo quietos, né? De Bangladesh, ninguém fala. Sei que a TV Tóquio pediu pra cortar, que eram muitas cenas, assim, desnecessárias. Não eram muitas, né? Era uma cena que a Yoruit mete a mão no meio dos peitos da Orihime. Que era desnecessária. Correto. Sim. Tá bom, né? Mas pelo menos o Chitikubo falou que ele tentou. Ele tentou. O Chitikubo tentou. É o que importa. Beleza, pessoal? Ele respondeu lá no... Você acredita nessa cena do Chitikubo batendo na porta da TV Tóquio falando, eu quero a cena das tetas. Eu quero a cena das tetas. Ela é essencial pro storytelling. A equipe de animação do Blitz. Eles precisam muito de nós, de vocês, e nós aqui pra engrandecer ainda mais essa obra e pra que continue, né, pessoal? Pô, a... Verdade. Não anima a galera lá, não. Queremos ver a Saga do Inferno em anime, hein? Eu quero! Eu quero em mangá também, inclusive, mas pô, em anime eu aceito também. Muito obrigado e bancai! Até o próximo vídeo aí. Bancai, DC. Bancai. Isso é muito foda. Vamos ver, vamos pra felicidade agora, né? A pessoa que machucou ele apareceu nas thumbs. Olha só o filho da puta aqui.